Oi gente, tudo bem com vocês? Wallace Lima aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja acompanhando os nossos conteúdos, pondo em prática, investigando, vendo o sentido de tudo isso, porque sem pôr em prática, sem você falar da sua própria experiência, fica difícil você criar dentro de você um campo para que novas possibilidades, uma nova realidade possa florescer de fato na sua vida. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, para manter o foco onde quer chegar, é importante ficar atento às distrações do caminho. Muitas boas ideias deixam de vingar por falta de foco. As pessoas gastam muito tempo em atalhos, até perderem a motivação original para atingir os seus objetivos. Norteie-se. Gente, essa questão do foco é muito importante, tá? Certamente você já deve ter vivenciado uma situação como essa, ou seja, você, de repente, assiste um curso, assiste uma palestra, assiste um vídeo como esse, e uma chama desperta dentro de você, uma luz desperta dentro de você, e aí você se motiva para fazer algo novo. Só que, nesse meio termo, você, no caminho que vai para casa, você encontra algo que lhe distrai dessa possibilidade. E, quando volta, você se distrai com outra coisa. E aquilo vai ficando cada vez mais distante de você chegar naquele objetivo. Isso, de fato, é uma situação que se repete com muitas pessoas. E é o que está por trás, exatamente, de que as pessoas manifestem a realidade da forma como elas gostariam. Porque a falta de foco significa mudar o seu estado vibracional, da motivação que gerou aquela vontade. Porque, no momento que a gente está impregnado com uma determinada vontade, nós estamos com a nossa energia em alta, voltada para que aquilo se manifeste. Nós somos uma antena parabólica que estamos emitindo um campo eletromagnético e capazes de acessar essa realidade no campo quântico e trazê-la para o mundo real, o mundo palpável. No entanto, no momento que você se distrai, no momento que alguma outra coisa lhe tira do teu objetivo, do teu foco, você se desvia ali na próxima esquina. Essa tua energia inicial, essa tua motivação inicial, ela vai perdendo força, ela vai perdendo fôlego, ela vai perdendo ânimo. E aí você vai se distanciando cada vez mais disso. E aí, de repente, aparece uma nova novidade, um novo estímulo e você faz a mesma coisa. Você empolga, vem aquela empolgação, vem aquela energia, mas, numa próxima esquina, você toma um novo atalho e essa motivação também se desvanece. Então, procura observar no momento que você, se você assistindo a uma sacada quântica como essa, você tiver uma motivação visceral, ou seja, aquilo te tocou no seu coração, fundo de você, procura levar isso em frente, procura investir em você, procura ler um livro, procura ver um filme, procura conversar com pessoas que estão olhando para essa realidade, nesse padrão vibracional, para que isso se fortaleça dentro de você. Observa isso, põe em prática e procura fortalecer e, quem sabe, resgatar projetos futuros que você deixou de lado, porque se você pegou muitos atalhos, muitas esquinas que te impediram de seguir, de atingir o teu objetivo. Observe e deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe. E, se você quiser saber mais de como criar as condições internas para manifestar a sua realidade de maneira consciente, no nosso curso online, dê um salto quântico na mente, nós vamos abrir uma nova turma em fevereiro, nós temos um roteiro prático, quem sabe você possa estar conosco nessa jornada evolutiva. Grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!